Muda de assunto. Prefeitos de todo o estado se reuniram nesta terça-feira para discutir o acesso à informação e transparência. E no encontro, os membros dos órgãos controladores e de fiscalização apresentaram alternativas para implantar o portal em todos os municípios tocantinenses. Os prefeitos dos municípios do Tocantins querem cumprir a lei. Eles vieram nesse encontro aqui na capital para saber mais sobre a implantação do Portal da Transparência, que é um canal onde a população acompanha os atos e gastos públicos. O acesso à informação é exigido por lei desde maio de 2013. O prazo já está vencido há dois anos. E para nós, prefeitos, foi o momento que nós acordamos para esse momento. Porque a gente achou que estava tudo bem, que os portais que a gente tinha estavam atendendo a lei. Cerca de 30% dos prefeitos compareceram ao auditório da Associação Tocantinense de Municípios. O Tocantins está em 23º lugar no ranking do acesso à informação e à transparência. É o quinto pior do país. Dos 139 municípios aqui do estado, 34 ainda não tem um portal. Os prefeitos têm até 180 dias para regularizar a situação. A gente quis deixar bem claro que, ultrapassados os 180 dias, os órgãos de controle vão realizar um novo levantamento e vão fazer um acompanhamento contínuo. E aqueles que não atenderam os dispositivos da lei vão ficar impedidos de receber transferências voluntárias. Convênios, contratos de repasse, verbas para o seu município. Causando enormes prejuízos para a população, o que a gente quer evitar. Daí o motivo de conscientizar os aqui presentes, alertá-los sobre essa possibilidade e oferecer soluções para que eles se adequem às exigências legais. A capital também está atrasada. A previsão é que o portal de Palmas seja lançado ainda este mês. A gente levou na CGU para que ouvíssemos conselhos, detalhes a serem corrigidos. Isso já foi feito, as correções já foram feitas. Nos próximos dias levaremos novamente na CGU para constatar a evolução desse processo. E ainda este mês a gente quer lançar esse novo portal. As cidades com menor número de habitantes são as que têm maior dificuldade de colocar o sistema no ar. Muitas até têm portal, mas não atendem às exigências da lei. Nós já temos o portal já funcionando, mas não está implantado o sistema como a lei exige. É a movimentação diária. Mas nós já temos ele e estamos tentando implantar. A Controladoria Geral do Estado ofereceu ideias para ajudar os municípios. A sugestão é que os portais sigam o modelo padrão da CGE. Nós fizemos um contato com essas prefeituras, implementamos através de um termo de cooperação técnica, justamente a possibilidade técnica de instalar esses portais para que a população tenha uma ferramenta para que possa acompanhar a gestão pública de cada município. Um município que não cumprir a lei, além de deixar de receber verbas federais, vai ter que pagar multa para o Tribunal de Contas da União. De acordo com a organização, 46 prefeitos assinaram o termo de cooperação técnica. O objetivo da assinatura é conseguir ajuda para implantar os portais da transparência nos municípios. O TCE, que é a análise da prestação de contas dos municípios, vai analisar realmente a existência e a alimentação desse portal e aquele que não tiver cumprido está sujeito à multa pelo Tribunal de Contas do Estado.